Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que esteja todos bem com a graça do nosso Deus. Gente, eu tô começando a fazer a pintura da vaquinha, dá uma olhada, dá uma olhada na unha da pessoa também, viu? Tá toda cheia de tinta. Olha só, gente, comecei a fazer a pintura da vaquinha, tá vendo? Ó, aqui eu comecei, eu já coloquei o rosa, rosa chá, né, na orelhinha dela, o sépia, coloquei o sépia aqui, ó, tá vendo? Aí aqui, gente, aqui eu vou fazer, eu vou tá fazendo a pintura de vermelho, ó, tá vendo? Deixa eu pintar o lacinho dela e vou começar fazendo a pintura de vermelho. Aí eu vou ver se eu consigo, né, gente, eu vou ver se eu consigo terminar pelo menos o rostinho dela, né, com vocês. Senão eu vou fazendo por etapa. Postei aí, né, tirando o risco dela. E agora, fazendo a pintura do lacinho, né, do olhinho. Já passei o branco também, ó, pode ver que já passei a tinta branca. Gente, é por causa de muito tempo sem fazer a pintura, né, porque faz tempo que eu não trabalho mais com a pintura, né, e eu tenho meu ateliê ali, a pintura, as tintas, ficou toda guardada. Gente, mas eu perdi tanta tinta, gente, perdi muita tinta. Perdi tinta demais, viu, gente? Endureceu, teve umas que deu pra recuperar, mas teve umas que não deu, não. Que, olha, mas foi uma pena mesmo, viu? Não deu pra recuperar. Ó, aqui eu vou fazer um lacinho bem simplesinho. Tô passando vermelho escarlate aqui, né, ó. Fazer um lacinho bem simplesinho. E o que eu pude recuperar das tintas, recuperei. Faço vinagre, né, coloquei um pouco de vinagre. Me ensinaram também, que eu não sabia, por soro, né, soro também. É que eu sempre colocava o vinagre pra amolecer as tintas, gente, sabe? Mas, é, me falaram do soro, né, soro fisiológico. Aí, então, eu comecei a usar também. Gostei. É bom. Ó, gente, aqui, ó. Fazendo um lacinho, bem simplesinho. Já passei o branco em toda a parte do rosto, né? Ó, aqui. Fiz o lacinho. Agora, gente, eu vou trabalhar um pouco com a cor vinho. Pra deixar já... Olha só pra vocês verem, gente. Ó, não sei se tá dando pra vocês verem. Olha como que tá a minha tinta. Tá vendo? O que eu puder, sabe, tá aproveitando delas, eu vou aproveitar. Mas tem algumas que não dá, viu, gente? Ó, tem algumas que... E hoje em dia, eu vou falar pra vocês. Hoje em dia tá tão caro. O valor da tinta. Muito caro. É que faz tempo que eu não compro, sabe? Como eu tinha bastante, faz tempo que eu não compro. Então, eu tô começando a mexer com a minha... Com as minhas agora, né? Mas eu perdi bastante, viu, gente? Ó, eu vou falar pra vocês. Eu perdi bastante tinta, viu? Mas tá bom. A gente não pode reclamar, não. Ó. Aqui é uma... Um contorno simples, de vinho. Ó, vem com o vinho aqui. E é isso. Fiz lá assim, né? Porque aqui é assim. A gente vai fazendo o que é colorido, a gente faz. Aí depois vem a parte, gente, do preto, né? Que vem a parte do contorno. Que a gente vai fazendo o contorno. Agora, gente, eu vou começar a fazer a parte do olhinho. Que o olhinho, ele é... Ele é todo azul. Tem azul, tem verde, né? Mas eu vou fazer ele aqui no azul. Ó, o azul que eu tô usando, gente, é o azul ultramar. É esse daqui, ó. Tá bom? Eu já vou aproveitar. Ó. Ele é bem clarinho, ó. Tá vendo? Pode ver pra vocês. Vê que ele... Não é que ele é claro, é porque como eu passei o branco, gente, então ele clareou um pouquinho. Então, vai ficar bem delicadinha, vai, viu? Não posso esquecer também, gente, de agradecer, né? Todos que chegaram aí no meu cantinho. Tem muitas pessoas novas aí, né? Não só pessoas do Brasil, como fora também. Muito obrigada a todos. Tem muita gente aí bacana. Que Deus abençoe. Eu só tenho que agradecer mesmo. Muito obrigada, gente, por tudo. Ó. Tá vendo? Aí aqui... Eu já vou começar fazer o contorno do olhinho. Porque fazendo o contorno do olhinho... Vem com a cor preta. Hoje eu vou estar usando esse pincel aqui, ó. Ó. Tá vendo? Esse pincel. Ele tem uma cerda bem fininha. E aqui, ó. Tá vendo? E a tinta preta, ela tá bem molinha. Ela tá muito boa pra trabalhar hoje, viu? Coloquei bastante soro caseiro. Ou soro caseiro não. Soro fisiológico, gente. Desculpa aí. Gente, ó. Eu vou estar fazendo por etapa, viu? Então, o que que eu vou fazer? Pro vídeo não ficar muito longo, né? Ó. Eu vou estar pintando o olhinho... E vou estar finalizando o vídeo, viu, gente? Aí depois eu vou... Volto, né? Com o rostinho, ou com a boquinha. Então, eu vou... Pra não ficar muito longo. Não vocês sabem, né? Ó. E aqui... Vou fazer o... Os cílios da... Da bonita, né? Olha só. Os cílios da bonita. Aqui também tem um pouquinho. Pronto. Não é difícil de fazer, gente. Eu costumo pintar o branco primeiro. Por quê? Porque tudo, assim, da vaquinha é a cor branca, né? Então... Tá? Eu já deixo o branco... O branco faço a pintura do branco. Espero secar. E venho fazendo toda ela. Ó. Tá vendo? E assim ela... Ela vai formando. Aí aqui... Fazer os cílios da... Da boneca. Tem que ir puxando. Tem que ir puxando, bem devagarzinho. Ó. E assim fica o olhinho dela. Pega uma pontinha... De branco. Vem aqui. Gente, ó... E assim ela ficou. Tá vendo? Eu não sei se tá dando pra vocês verem. Mas eu acho que eu vou fazer... Eu vou terminar de passar o rosa chá aqui já. Deixa eu ver se eu consigo terminar... Pelo menos um rostinho, né? Pra tá terminando junto com vocês. Lembrando, gente, que é uma vaquinha. É uma pintura simples. Pras iniciantes, que tá começando aí na pintura. Né? Tem segredo nenhum. Depois, pra finalizar... É... Que vem com... O branco. Aí o... Com o branco não. Com o preto. Ó. Tá vendo? Aqui, ó. Ó. Olha pra vocês verem. Ó. Aqui. Ó. Um pouquinho de rosa... De rosa chá. Ó. E assim vai terminando a pintura do rostinho dela. Aqui, ó. Agora, que a gente vai terminar. Ó. Eu vou... Tá fazendo o... Meio aqui de... Vermelho. Ó. XZ. XZ. Deixa eu puxar um pouquinho aqui, ó. E é isso. Agora, joga um pouquinho de branco. Só pra dar aquela luz, né? Ó. 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 E agora, a gente vai começar. Acho que dá pra... Terminar aqui, ó. Um lado só, né? A gente começa a fazer, ó. O acabamento da vaquinha, do rostinho. Tá vendo? E aqui a gente vai, ó. Ali tem uma pintinha, tá vendo? Ali. Já vou terminar ela já, deixando ela pronta. Ó. Tá vendo? Aqui é uma pintinha. Ó. Ó. Aqui é uma pintinha, gente. Ó. Tá vendo? Ó. Eu vou deixar ela... Ela pronta já. E vamos terminar. Aqui, ó. Aqui o chifrinho dela. Já vou fazer o contorno de preto também. Gente, cada um tem seu jeito de pintar, né? Tem várias pinturas de vaquinha. E aqui é outra manchinha, ó. Pode ver, ó. Aqui é outra manchinha. Tem várias pinturas aí no canal, no YouTube aí, né? De várias artesãs aí. Cada um faz seu jeito, né? Essa aqui é uma pintura bem fácil. Não é difícil, não. Ó. Aqui a gente desce. Tá vendo? Aí já vem aqui, ó. 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 Pega aqui. Já vamos deixar pronto aqui. É uma coisa bem facilzinha de fazer, né? Difícil, não. Pelo menos... Já deixa pronto pra vocês verem como que fica. Ó. Tá vendo? Ó. Ó. E é isso aí, meus amores. Essa é a pintura do rostinho. Tá aparecendo. Ó. Aqui eu vou fazer a boquinha. Ó. E é isso. Tá vendo? Deixa eu só pôr mais um pouquinho de preto aqui, né? Não tá aparecendo. Ó. E é isso, meus amores. Tá vendo? Espero que vocês gostem, né? É uma pintura bem fácil, simples de fazer. Vou tá fazendo aqui a parte da flor, do corpinho. Depois eu venho e trago pra vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe a todos. Beijos.